Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malos Lâmina Escura aqui no canal do Zang. Então na última parte nós estávamos começando o nosso conflito com o Kroger aqui, né? E eu não vou conseguir atacar essa galera aqui nesse exato turno, porque eu acho que me falta coisas de cerco, né? E ele tá com uma guarnição até que interessante nessa alma amaldiçoada aí. Já que minha medusa morreu, né? Não tem nada que tenha agressão em cerco pra ganhar essa batalha. É, realmente eu não tenho nada pra atacar. Não tem nenhum povoado costeiro aqui, né? Só se a Arca Negra for considerada agressão em cerco, mas acho difícil. Bom, enfim, depois eu vejo o que eu faço aqui com o Malos. Fardec, vamos com você primeiro. A rebelião de Skates e Parroax, pode ser que derrube aí nosso vassalo. Vai durar menos do que eu imaginava. Mas você tava voltando aqui pra recrutar as unidades, né? Tem a cidade de Anhaia aqui também, que tava trazendo o deserto pra ajudá-la. Vai agora! Mas provavelmente vão ter muitas rebeliões aí nessa parte, conforme eu falei no último vídeo. Tá, já tenho sombra pra caramba aqui. Vamos encher de... Eu falei que ia fazer só um exército de cavalaria desse aqui, né? Mas provavelmente vai ser o da outra... Ali embaixo. Então vamos colocar aqui... Coloca uma cavaleira desse aqui. BG Petição. Colocar... Tem G20. Vai ser um exército bem incômodo esse aí. Manutenção reduzida... Manutenção reduzida... Ações diplomáticas, ataque corpo a corpo para bruxo do fogo da perdição. Bom, vamos lá. Tá, agora... Caladiguel... Tá empenhado com o Negra aí, né? Já temos guarnição. Você tem uma cidade dessa galera aqui? Duas. Vamos vir aqui pra pegar pra gente essa cidade aqui. Se bem que é inadequada, né? Inadequada não tem interesse em pegar, não. Um wingman aqui, eu tava esperando, né? Pra... Atacar os mortos-vivos ali. Vamos pegar até um lança satisfador aqui. Porque eu vou precisar de... Cartilharia pra derrubar a cidade, né? Voltaria até que eu tenho bastante aqui. Tirar mais um. Pega mais um. Tá, toio dourada, guarnição. Malice, dark blade. É, só que se eu conseguir fazer o cerco aqui neles... Vai ser muito bom. Vou montar na repulsa pra caso eles me ataquem em campo aberto. Acho que nem com repulsa eu fico com agressor e cerco. Mas, vamos lá. Até que a gente conseguiu resolver automáticos isso aqui. Esse meia meia... Esse meia meia... Esse meia meia... Esse frenesia aqui... Coloca para... Deixa eu ver... Um espado das soturnas. Ou só passar por cima deles. Provavelmente eu vou perder muita gente. Vamos ver. Achei que tinha muralha aqui. Nossos três espadas soturnas. Podia ser pior. Agora que estamos aqui... Olho guia. Olho guia feito de ferro negro e com rubi oval ao centro. Conceito de visão mágica ao portador. Demone fácil firme já li. Agora que estamos aqui a gente pode recrutar coisa melhor, né? Eu acho. Bom, pelo menos a carroide flagela que a gente perdeu aqui dá. Infantaria ainda não. Porque a guarda negra tem que juntar dez crescimento. Então eu não deveria gastar esse dinheiro aqui, porque no próximo turno eu vou poder construir o negócio da arca negra e recrutá-la. Então, pega sua carruagem aí mesmo e pega aqui um satisfador para eu ter agressão em cerco, para atacar a cidade deles depois. O resto dos slots eu vejo depois. Se é uma maldiçoada, pode colocar isso aqui. Ah, eu estou recrutando do almirante, né? Porque vai sumir isso aqui depois, que eu estou desconstruindo. A gente vai meter umas arpias aqui, só para dar para o buraco por enquanto. Vai ter rebelião onde? Monte Gumbad, já tem uma rebelião ali na verdade. Vai ter outra já. Tá, estamos com muitos cercos aí em espera, que vai acontecer para a gente defender. Preciso de mexer alguém? Acho que não, né? Pode só tentar aumentar seu exército um pouco mais aqui. Talvez se eu tirar esse aqui, até tenha crescimento já, né? Não tenho. Então, consola esse aqui para aumentar a reposição. E passa o turno. Vamos lá, mais amor de Deus. Tem um barquinho aí, pode ir para cima dos elfos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse exército aí é mega bom, mano. É só ir lá no vórtice e atacar eles, mano. Não fazem nada. O do Marekif é o pior. De todos os senhores que ele tem, do exército dele é o pior. E deveria ser o mais forte. Ainda não aguardo de alguém para matar essa facção dos guerreiros do caos. Provavelmente eu vou ter alguma batalha de circo para defender agora, nesse turno aqui. Que faz um tempo, já que a gente está sob o circo de algumas facções. Uns rebeldes, né? Nem facção. Monte Gumbad atacou o Gringor e matou ele. Tá, eu vou defender aqui a cidade antiga de Quintex e já volto para vocês. Acho que consigo. Ok, vamos transformar em prisioneiros. E temos mais cerco, acho que não. Não é, não é meu não. Opa, temos fortaleza de vorag aqui, então. Mais uma vez já volto para vocês. Ok, vamos transformar em escravos. Mais uma rebelião para o saco. Consegui cumprir aqui a missão do Tizargan, sem querer, mas eu fiz. Estrito, regimes não podem ser mantidos, se é uma disciplina fervorosa. Passou por os turnos em povoado com baixa ordem pública. O que que está sob o circo aqui? Monte Gumbad. Com o exército machucado, depois de bater no Gringor, né? Mesmo machucado, depois de bater no Gringor, ainda fala que é meia-meia. É uma pegadinha, é isso. Mas agora, pelo menos, não funcionou aqui a resolução automática. Sempre que possível, eu resolvi o automático, porque é cansativo, ficar lutando tanto da batalha igual. Bom, aqui só tem uma cidade, ex, né? Mas a mongê não quis juntar a guerra, logo mesmo vai querer se rebelar. A gente vai ocupar mesmo sendo uma região aqui não adequada, né? E vamos forçar ela aqui. Igual o seu fomento de Valaya. Caledgale coloca a armadura. Aqui terminei de bater nesse exército pra mim. Repare essa bagaça aqui. Eu vou... Unbridled power. Bem... Coloca aqui. E repare essa aqui que faltou. Seu Degator. Dá pra colocar a muralha pra você. Então vamos guardar esse crescimento que sobrou aí pra melhorar a cidade antiga de Quintex. Quanto mais evoluída eu tiver minhas tores, menos dor de cabeça eu vou ter depois. Melhor isso aqui que vai ter rebelião. A qualquer momento. Então você não alcança aqui, mas você pode chegar perto. E a gente consegue matar mesmo assim. Pérola da Angústia Absoluta. Essa pérola negríssima absorve o medo da apreensão e dúvida, fortalecendo a mágoa do portador. Muito bem. Coloca aqui agora pra melhorar... Cadê os... Cadê os... Dos aqui? Bruxo do Fogo da Perdição. Que vai ser o fogo desse exército. Aí tem que passar pra cá porque aqui tem a construção da cavalaria. Eu acho que tem. A nossa terra das sombras e a câmara, né? Bom, então... Construir esse daqui primeiro. A gente tira esse daqui. Construir o negócio da cavalaria e a guarnição depois ali. Skagg tá quase levou 3. Eu tô deixando a parte aqui de guarda por enquanto. Não vou tirar ele daí. Então, o cara de guarda já se mexeu. Ingmir. Acho que já dá pra gente brincar aqui. Só que... Preciso que você vá saqueando. Pra tomar o mínimo de atenção possível. Vai demorar pra chegar igual o Malos foi, né? Mas... Tudo bem. Tá, agora a gente pode construir aqui a bagaça da guarda negra. No próximo turno eu recruto ela. Aí o Fobruxo do RG20 Anomado voltou aqui. Tem que colocar no deserto lá em cima. Por enquanto coloca um desse aqui pra tapar o buraco. É aquela de guerra que tava cheia, né? Mas aquela dele não. Não é daquela de guerra. Essa aqui. Acho que tava com ela. Porque eu perdi minha visão com as bruxas. Tem que fazer alguma batalha aí. Acho que foi a do Mazamundi lá. Tá, melhor isso aqui pra reduzir a manutenção. O apelite dos elfos tem de ouveja e tá... Ah, seja ali, na verdade. Alobrem, terminando de pegar essa cala Carabys aí e já vamos começar a atacar o Vortys. Pode melhorar essa aqui também com o que sobrou. Vou colocar aqui pra tapar mais buraco. Deixa eu ver. Pode ser... Pega uma... Não, bruxa não. Não é cavalaria mesmo. Perfeito. Perfeito. Aí eu tenho muito dinheiro pra gastar. Muito mesmo. Um dilúvio negro. Dá pra deixar a guarnição no máximo. Vamos fazer isso. Federal Porto aqui também. Qualquer coisa que me dê mais dinheiro. Esse aqui também. E agora nesse último slot eu não sei o que colocar não. Ordem pública. Seria bom. Taxa de pesquisa. Também. Imaculada. Imaculada é interessante. O dragão tá sob cerco, né? Espírito, tailor! Eu vou terminar de matar eles aqui. Ele também continua conseguindo essas paradas aí. Mete esse daqui. E aí qual que é a próxima província que me dá mais dinheiro? Picos de Obsidiana. Clarcaronde. Melhor esse daqui. Coloca uma das cidades level 4. Pode ser o círculo aqui. E lá se foi todo o meu dinheiro. Eu tinha esquecido de despausar o timer aqui. O Alastral ele tá perdidão do que ele quer fazer, né? Ele chega perto de mim, sai fora. Mas a Monde parou de recrutar exército. Não sei o que ele tá tentando fazer. Cadê esse exército renomado, Maza Monde? Quando você tava contra a mim, você montava exército melhor. Eu sou Malice. Tchervos da Floresta. Pacto de Negressão não. Fica quietinho, eu falo de vocês. Fica quietinho. Temos uma rebelião em Karakizorn, da qual a nossa guarnição já está machucada pelo motivo que eu não sei, mas acho que olhando aqui a gente tem o suficiente para ganhar deles, só essa quantidade de monstros aqui que é preocupante, vamos lá. Ok, esse aqui foi um pouquinho difícil por causa dos vans espíritos, acabaram bastante meus arqueiros, mas conseguimos. A fortaleza de voar aqui está sob cerco de novo, só matar o que sobrou aqui, aqui também já pode até melhorar aqui a parada. Construí aqui um negócio de ordem pública nessa região, vamos ver se dá uma ajuda. Vamos botar a cor funda, daqui a pouco vai rolar o cerco aqui também. É, agora aqui pode botar a guarnição, tem um recurso aqui, né? É, vinha, vinha não. Não tem problema não, de não construir. Então, onde eu consigo pegar elfas bruxas daqui perto? Hum, hum. É, não sei, onde eu consigo. Acho que de qualquer forma todo o meu dinheiro já se foi, né? O que eu precisava gastar agora para recrutar minhas arcas negras, ou minha guarda negra. Então, o que eu mudei construindo esse turno? Não é possível, de 14 mil que eu já gastei tudo. Essa aqui tira. Esse daqui, esse, esse daqui. Ele tá ótimo já. Aí, malos, vamos tirar aqui do seu exército agora. Essas duas lãs pavorosas. As duas arpias. Aí, quatro guarda negra, já dá para brincar bem aqui com o Kruger. Melhor esse daqui. Mostrou esse daqui que vai reduzir a manutenção das elfas bruxas. Ok. Quando eu for fazer o cerco do Kruger, eu vou fazer o ritual aqui do... Conduinte das trevas. Ou aqui na lâmia mesmo, que matar os vampiros também não vai ser tão simples, né? Coloca aqui. Caladril... Caladril... Poderia provocar os anões. Os anões estão bem fortes, né? Eu queria deixar eles assim, para eles focarem em bater no cauda, ao invés de... Mas, por enquanto, eu vou só ficar de boa aqui mesmo, vou ficar do lado de fora da cidade. Mas eu não recupero nada. Eu vou ficar em uma região que meio asco-negra aqui mesmo, então a gente reforça aí. Pelo menos aqui é uma região adequada. Aí eu recupero o exército. forneço... A parte dele aqui. Vem pra esquerga aqui, e o Lobryn já deve ter terminado de recrutar também, né? É na hora de atacar os povoados costeiros deles aí. Tem presença militar aqui, mas não o suficiente para impedir a gente de atacar as cidades Porque esse exército aqui está sinistro Bom, você eu quero que você venha aqui depois para fazer um scout para mim lá no Vortes Como é que está as coisas Se o Decator eu vou botar um recurso Ah, é vinho, então Deixa quieto Danificado, aonde? Repara, repara, repara Por enquanto não vou fazer o condutor das estrelas, como eu disse Então, só segura aí para as tuas Vamos aproveitar que esse exército aí do Alastar está bem longe do Vortes Ou seja, eles já estão com o exército a menos E aí Amém. Fim do... Às vezes a floresta é tão que tão, né? Tipo a macia querendo falar comigo, né? Tá, montei a corcunda, vou defender aqui e a gente já volta. Ok, vamos pegar mais uns escravos aqui. Já estamos com 20 mil. E eu vou pra mais uma batalha aqui, né? Acho que não. Essa aqui eu consigo resolver. Ainda bem, eu não aguento mais voltar a batalha de cerco. A manada do caos foi destruída, só falta e... Aí trolou. A hora do caos se espalha, uma maré sem escrúpulos que engole tudo em seu caminho. Mas como toda maré, eventualmente ela cessa, deixando os sobreviventes a recolher dos destroços sovinados da tragédia. Estamos a salvos, é o que eles gritam. Ingênuo, sem perceber que uma maré que se esvai sempre volta a se encher. O velho mundo sobreviveu à chacina, mas outra onda já se expurou um dos malditos desertos do caos. Destruir todas as horas e derrotar sua origem em arqueo é o único jeito de impedir que essa tempestade letal caia sobre todos. É tudo o que eu estava querendo mesmo, né velho. Mais airs do caos. Ai que chatice, cara. Vamos para os pontos importantes aqui. Acho que consegui colocar o lobler aqui antes de ser atacado. Por isso que eu queria muito que eles tivessem matado o Archeon logo, velho. Esse evento aí do caos, velho, sem mod ele é horrível. E graças a limitação de quantidade eu não consegui colocar ele. Ai ai, mas enfim né. Vamos ter que enfrentar agora todos os servos do caos de novo aqui. Pronto, agora eu vou cortar até os círculos desses servos do caos. Porque vocês já viram essa batalha várias vezes, eu tenho que ficar vendo de novo. Eu poderia me expandir para cima aqui mesmo, né. E já cortar aqui para o império. Embora não seja mais muito agradável para mim aqui. Mas chegar no Vorso vai ser meio difícil, eu não consigo fazer isso em pouco tempo. Eu não sei mais para onde ir, não. Só mais um turno aí, né. E isso aqui é o que? Debaixo o pilho e declarei o desperdição. Tá, eu não vou para lá agora, então. Trilha, vem aqui para a Hexwatt que eu acho que aqui é mais fácil de você recrutar as Elfas Bruxas. Ou não, não tem a construção também. Sei lá, sei que eu estou bem triste com essa parada de... De caos. Torcetai, não tem presença militar. Não sei onde estão os aires do Tyrion, tem um aqui em cima. Provavelmente tem uns perto do portal também, por isso que eu queria vir com o Lobren primeiro. Para não me arriscar. Mas tá bom, já que eu vou mandar o Power Deck para cá. Vai dar um visual para a gente, o que está acontecendo aqui. Se não tem ninguém, vamos chegar perto. E a gente já está aqui depois. Isso eu não posso fazer. Chateadíssimo, cara. Eles nunca vão arrumar esse meio do caos, né. Se tem uma coisa que a Creative Assembly gosta de fazer é falar que dificuldade é spawnar 5 exércitos em cima da sua facção sem explicação nenhuma. O meu sangue está acabado. 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 defensiva, ela sempre esperava seus suprimentos acabarem, então esse era um saco. Agora os Guerreiros do Caos estão fortes de novo, então provavelmente algum exército do Caos se escondeu e não conseguiram matar a tempo. Aí ferrou todo mundo agora. Nesses casos que demora muito assim pra resolver uma situação, dá até vontade de fazer em live, tipo, resolver em live até acabar esse evento do Caos aí, que aí pelo menos eu tenho que gravar vários episódios com a mesma coisa. Aí eu só cortaria depois. Vê o que vocês acham dessa ideia aí que eu faço de bom grado, porque me livrar do Caos é uma benção, basicamente. Eu consigo chegar no ponto do Mercador de Escravos, cara onde car talvez, mas primeiro no ponto do Mercador de Escravos. Só espero que eles vão mesmo até Call of Wars aí, a maioria deles. tem mais, foi três pra mim, quatro pra mim. E o último que tá ali, nem se mexeu. Até deixaria alguns vivos, só pra certificar que não vai ter essa maré da ruína de novo, mas acho que ele só depende da facção principal isso. Ah, nem vi que eu cliquei, agora já foi. Ai, que saco. O assassino é naquela de guerras rifadoras. Durante o festival sangrento, o assassino surge repetidamente atrás da decoração. Ele salta na sua direção, empunhando uma adaga envenenada. Com um singelo golpe de espada, um dos seus senhores ataca o assassino, decepando o braço esticado do agressor. Os guardas agarram o aspirante ao matador, mas seu senhor exige a honra de matá-lo. Acabe com ele. O tributo... Aceito o ouro... Foi, pronto, feliz. Agir vento e rebelião, meu Deus do céu, cara. Vamos pegar aqui. Chegamos no vórtice. Subjugos Azur. Espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes. Level 36, o Senhor Deus. Está vindo para cá. No 66 é meio difícil de resolver automático. Você, se possível, tenta bater em um dos exércitos aí Pode ser a minha rebelião lá, já me ajudaria Vou colocar o Conduíche das Trevas aqui agora Ufa, agora foi Tá, Anhai, vamos melhorar você Assim temos uma renda melhor aí nos portos Não vai dar pra passar em marcha aqui, senão esse cara vai me atacar Embora o seu deles tá bem fraco, é melhor evitar Aí, com você aqui Vem pro ponto do Mercador de Escravos Agora se eu tô indo tá level 4 aqui também, né Se eu fosse 5, seria ótimo, mas Se eu jogar o Lobryn aqui no meio, às vezes ele tá bem forte Mas Eu prefiro lutar contra essas forças do caos dentro de uma cidade Então agora eles na clara retorcida E o Malekith aqui pode atacar a minha rebelião lá, se conseguir Pra me evitar esse trabalho Ainda tenho 12 mil Uma rebelião de Skavos aqui em Picos Macu Vem pra cá que a gente vai pra cima dela depois Recruta aqui é uma coisa que só demora em um turno, tipo espadas solturnas Epicos Macu, guarnição, melhor é isso, melhor é isso E lá se foi todo o dinheiro Malo já tá com a guarda negra aqui na garonde Então agora é hora de vir pro templo dos cranes aqui Deve ter um exército cheio aqui me esperando, né Exatamente, o Crooker é em pessoa, já voltou aqui Quer dizer, em lagarta, né, em pessoa, não é? Vamos descer aqui Movar Você vai dar apoio nesse cerco aí Mais rebeliões iminentes a caminho E passemos o turno Tá, Ingmir já tá chegando aqui Em homens feras na província da Lâmia Como se já não bastasse a corrupção vampírica Agora ele vai vir aqui para a corrupção do caos, né Cor Hill Tá no portão do Grifo Masamundi devosta a cidade ali, muito bem Tô torcendo pro Masamundi ficar sem cidade Pra ele se matar em algum elfo nobre Que tem a rebelião de Skavos fazendo cerco na cidade dele lá, né E aí eu não vou ajudar, então Que ele se vire A manada do caos já foi destruída Mesmo o evento tendo acabado de aparecer Vocês poderiam destruir a manada do caos Na velocidade que vocês destroem a... Pô, destruir os guerreiros do caos Na velocidade que destroem os guerreiros do... Oh Destruir os guerreiros do caos Na velocidade que vocês destroem a manada do caos Se tivessem feito isso Pô, que slave lá Tá cheio de mod, mano Os caras tem unidade suficiente Pra bater nessa galera aí, velho Pegar um portão não seria tão ruim não Porque o portão ele ajuda muito A defender o Vordes aqui, né Eu já expliquei pra vocês algumas vezes Que a melhor forma de pegar o Vordes É através dos portões Tá, se eles virem com dois exércitos Pelo menos eles não vão esperar o... Tempo de suprimentos acabar pra me atacar Esse é ótimo E se ficar um exército sozinho Eu vou pra cima deles com o Lobryn Um exército sozinho a gente encara Esse aí vai descer pra atacar os monolitos Provavelmente O outro realmente parou ali no mar Vou deixar ele lá Eu não vou nem mexer Vão ficar pegando briga pra mim Mano do Cala destruída, né Rebeliões e afins Malopi, pau-pau-pau Malos Dá pra fazer o cerco aí já? Dá E aí Kroger, sangue bom Eu, tuto e eu Tenho aqui as coisas de agressor em cerco Você tem muita unidade aí também, né Coloca um desses aqui numa guarda negra de Nagarond Vamos tirar o Inferno! Vamos tirar o Malos aqui da montaria Coloca pra mais perto aqui o nosso carinha Pra ele dar apoio com o canhão, que eu acho que ele alcança É, não alcança Que é uma pena Mas tudo bem, acho que não vamos precisar dele não Mas vai ser bem difícil passar por tudo isso aqui Só com quatro guardas negras de Nagarond Que é o que eu tenho de infantaria O que eu posso fazer na verdade aqui também É tirar a montaria do Malanar Para ajudar a gente Inclusive ele está sem armadura até agora É sempre que exigir para as coisas dos personagens Pérola da Angústia Absoluta Hum, não põe esse aqui Eita Ok, agora esse aqui então De tirar a liderança Pode colocar o Malanar Aí os golpes dele vai tirar a liderança do inimigo E é isso aí Vamos lá, bater no Kroger Ok, começamos com 20 minutos de magia Acho que está ótimo Gostei dessa cidade Acho que eu posso esconder minha cavalaria aqui Sem tomar tiro de flecha Que é maravilhoso E eu lanço acertos aqui também Para atirar por cima E os arqueiros também Depois para atirar por cima Acho que dá Então vamos subir com o Malanar aqui O Malanar aqui E depois a gente manda a guarda negra Para ajudar A maga espera aqui Vamos lá, sobe aqui gente Sobe aqui Lança setas Atira nesse escalão de Azagai aqui Ou aqui dentro mesmo Se você conseguir Guarda do templo Até melhor Vou ali atrás Qualquer coisa que você conseguir acertar aí Para mim Eu estou muito contente Na verdade Volto um pouco Para não atrapalhar o lança setas Vocês podem Ficar aqui Que ainda está no alcance da torre Esses dois aqui Iam fazer um estrago Lá na muralha É só a gente Atacar o terror Seria ótimo ter o Tzark Nessa batalha aqui Porque ela é meio tensa Mas acho que dá certo A gente também tem o Conduto das Trevas Então Colocar aqui Três cristais negros Aqui Vai fora do alcance da torre Para ver o que eles conseguem acertar Aí Tá Me dá aqui Duas guardanegas Na garonde Vem uma aqui Quem que está berrando O Carnossauro É o Kruger? É Não vai fazer nada Com esse Carnossauro Aí meu querido Eles não serão ensinou A escalar a muralha Olha que está todo mundo aglomerado Ali É só a gente Atacar lança setas O Carnossauro O Carnossauro É bom matar A gente está rebanhando a perdição Já estamos tomando Inclusive Nunca vi andar com tanta facilidade Na muralha O cara passando Para lá e para cá Pega esse vetrano O Carnossauro Pega esse vetrano marcado Separadas Porque se você deixar tudo Em linha reta Você vai arrebentar Meus arqueiros Já estou com pouquantaria É só você atirar em qualquer pessoa O meu queridíssimo lança seta Não é difícil Tá Derrou esse tegodonte aí Antigo Acho que eu matei O carinha deles Perfeito Se a gente matar ele A gente vai se livrar De um problemão Aqui para o nosso exército Não vi que ele tinha um desses Preciso de outro Salavado Antes que ele fuja Agora morreu Boa Agora a gente pode voltar aqui A torre aqui já é nossa Só fiquem aqui E atirem quem vocês conseguirem Lá dentro Vou colocar aí Vocês tem uma tomada de decisão Inacreditável Diálogo Dark Sharks Estou sofrendo por todos Cold-blooded killers Advantando Agora Correio Só não tem jeito Porque a espada do Marlos Está brilhando De vermelho Antes não estava E no começo da campanha Não estava nem com a posição E eu achei que não brilhava também Não tenho certeza Vou matar todo mundo aí Para os conquistadores todos de novo Estava com a gente Para todos vocês também Sem motos caramuça E sem decisões boas De atirar inimigos Inalcansáveis De atirar inimigos Por favor Muitos caramuça Muitos caramuça Dark Sharks Flutu Flutu Harkat 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 É Você está indo arqueiro? Coloquei mal do guarda para não perseguir ninguém, você vai lá e persegue Malanar mata esse cara ali Tivei ele matar esses velhos Nagarothi O sangue vai fluir Eu vou subir umas sombras aqui na muralha Para atirar na galera que está lá em baixo Elas são boas em lutar corpo a corpo também então Prime, para seus graves Vamos dar discord na galera que está lutando Para eles Para seus graves Já foram Já foram Quase metade do deserto deles Um de vocês atira aqui no Kruger Um de vocês aqui E aqueles Krox seguros lá atrás, consegui Deveram Deu Nagarothi Bate tudo Não tem que trazer todas as duas guarda negras Nagarothi Não tem muita gente Desculpa vem Por que você está com doloroso Por que você está com medo 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 Agora a gente tem a hora de usar magia finalmente né, eu nem comecei a usar magia ainda, tem isso Vocês vão querer ficar segurando o portão aí, guarda o tempo Junta o abraço, alguém desceu aqui que o Malus veio se matar né Sim, você consegue brigar com Kruger até, mas não dá né cara, eu quero ter um karma assado você não Por que você desceu aí? Consegue subir de volta agora Meu deus do céu O Malus vai morrer porque ele é estúpido e isso ai Vamos! Vamos! Você está frio de volta, uma vez Muito obrigado Malus por ser um poço de sabedoria nas decisões que você faz Foge pelo portão, foge pelo portão Foge pelo portão caralho, isso Você nem volta pro combate mais imbecil Satan morto! Desenvolvido! Sorcero-se-bron! Estraizando! James! Carnage se espera! Ela já foi! Algumas sombras foram posicionadas aqui já! Sobe aqui cristais negros! Malas, nem pense em voltar para dentro da cidade meu querido! Por que você está tentando voltar? Temos vontade de se matar inacreditável! Olha isso! Volta Malas, volta para eu mandar você longe daqui porque você não sabe o que você está fazendo! Caldo-Blooded killers! Matem-los! Vamos para o slaughter! Avançam, Trukhin! Moradores sem poder! O deus negros! Como você disse! Sem sobreviventes! Estamos prontos! Botamos muita fantasia aqui de novo né? Precisamos dar uma explodida aqui! Muita gente! Olha! Oh! Se esse utility de lua... É um avião! Suck! E as ilmes! Suck! Doberê? Para dar esse bônus de armas para ninguém nem ela! Suck! Ninguém! A ilmes! Vou jogar um Miasma, deixa eu ver, esse aqui está com mais vida E aqui a gente pode jogar um Arya para tirar a liderança deles E a armadura Vem Hecate Eu posso Vem Malas morrendo por um tiro de torre Sai dai meu filho, você é um idiota Move! Por isso que eu gosto mais de X-Argan que você E aí E aí E aí Vem a Kroger Sinta a fúria da guarda negra de Nagarone Ele não quer vir Vem só que ele vai apanhar Vem, deixa ele assistindo aí Opa, agora ele veio para cima Vem buscar ele aqui A rola de flagelo pode entrar aqui Vem Alguém expulsar todo mundo a morar aí Espero que sim Ela tem um conduíto se precisar Vem Vem Deixa eu dar uma fileira aqui na guarda negra que está na outra contra ele Ainda está acuprando e a a ha Perdeu muita vida já. O Klover morreu. Agora todo mundo aqui entrando e atropelando eles. Agora eu só tenho uns Triparodactyls ali. 4 grupos dele, um Stegodont Antigo e 2 Crocs Gores. E aí acabou. Colocar aquele grupo ali. Vou deixar até você atirando de longe. Atira no Stegodont Antigo. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos! Vamos! Estamos prontos! Muitos! 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 Quem toma uma ideia burra, fica na cantina da vergonha de vocês. Diga para a batalha! Haxo! 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 Com alegria! Drukki! 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 Destrução! Drukki! 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 Maga, tira a armadura desse bicho aqui porque ele tem muita. Vamos explodir eles aqui. Conduto das trevas... Vamos lá! E agora acho que acabou. Muito bom! A cidade principal do Kroger aqui, a capital dele é nossa. Uma coisa que eu teria que ter feito no começo da campanha né, mas... O importante é que eu não deixei pendente esse negócio. Chuta esse bicho aí mano! Ok, vamos ocupar aqui. Armadura da Fortuna. Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Hanaldi. E são capazes de aparar golpes letais com a sorte. Perfeito. Guarnição aqui, claro. Pode deixar isso aí de uma colada mesmo. Melhor isso aqui já. Agora se falta o Pós das Serpentes e adeus Kruger e seus agentes aqui que estão me incomodando. Vamos atacar essa galera aqui. Acho que você consegue matar eles. Perfeito. Já me livra de mais uma rebelião. Esparo da Disputa. A Esparo da Disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo. Pois aqueles que a detêm sempre irão empunhá-la quando os nervos aflorarem. Amado Amundi não perdeu a cidade dele. Ele ainda é nosso vassalo. Vamos tocar aqui o negócio de Elfas Bruxa só para eu ter a construção. Toranorok não vai dar para... Ah, tem uma marca aqui já. Palácio de Tiranoque. Bem interessante. Fora que tem ouro, né? Coloca isso aqui para começar. Acho que eu poderia pegar aqui o portão. É uma tarefa bem difícil de fazer, mas... Com o tanto de monstro e voador que a gente tem, acho bem difícil eles conseguirem segurar, na real. Pegando o portão a gente teria uma grande posição defensiva aí. Agora eu tenho que pensar que tem o carinha aqui no portão do grifo, né? Que está até mais fraco. É, vamos lá para o portão. É, vamos lá para o portão. E vamos lá passar por cima de todo mundo com nossos monstros. Ok, vamos colocar todos nossos monstros voadores juntos, porque eles vão atacar a mesma unidade para ter mais sucesso. Todos nossos monstros daqui vão atacar junto ao portão também. A bataria pode ajudar também na muralha ali, não tem problema. Você vai ser meio difícil de usar. Vamos lá. Beleza, vocês grupo 2. Começa aqui. Vamos começar pegando aqui um guarda dos portões. Então, 3 em cada grupo aqui. As pavorosas sobem aqui. Vocês podem tirar aqui. Vocês podem tirar aqui. Ou vocês não. Vem na carruagem sem querer aqui. Vai esquivando um pouquinho aí. Um zigue-zague. Um zigue-zague. Um zigue-zague. Um zigue-splend. Um zigue-zague. Um zigue-z segue. Dove. As lanças pavorosas já chegaram aqui, perderam bastante vida com flecha mas chegaram. Agora vocês podem vir aqui para o portal. Levanto um do gargão aqui para derrubar essa guarda fênix deles. Eu tenho que sair da guarda fênix para lutar aqui no muro. Ok, eu sopro na espadachinha. Todo mundo aqui na guarda fênix. As feras de Nagarondi estão libertas no vortice. Existem vários tirambás aqui desse negócio. Da pra gente mandar uma conduíte aqui. Vamos matar essa guarda fênix. O que de Nagar que eles invocaram? O que de Nagarondi está até morto. O que de coisa que a gente colocou aqui? Ah, está aqui. Um medusa que pegou na muralha. Não sei bem como. Invade aqui os monstros. Todos vocês aqui na guarda fênix também. Farde aqui no general deles. Vocês aqui que são cavalaria. Vem pegar deles. É um de prata. Volto aqui para a muralha. Vamos ver vocês. Vou ter que pintar esse lugar inteiro de roxo depois. Mas está tudo certo. E aí diga que tem maçã super tusageada? Não sei, acho que não. Vai dar uma furada Nessa aragia aí mano. Um vasquinho de frango... Deu. Vamos derrubar essas áreas aqui Criaram outra águia Vocês tem que pegar essas setas Vamos derrubar essa galera aqui Correr aqui Briga aérea Sai uma maguinha Sai o outro Tô tentando pegar a área que tá faltando ali Vocês eu mandei já algumas vezes pegar essa galera aqui e vocês não tão vindo Correram Destruição do Vought Armadura do aço prateada Essência Global Bem melhor Escudo de Ground É muito bom É muito bom Então vamos descer aqui em direção ao Lothurn Para ver o que tem aqui Tem um cara aqui que eu acho que vou convidar ele para lutar contra os Elves para mim Eu sou um Elves Eu sou um Elvo negro Eu tenho que poder tratar mercenários para combater os meus inimigos É uma coisa que os Elves É uma coisa que os Elves adoram fazer Mas pena que esses Orques aqui eles são muito ansiosos Os Elves Os Elves Dreadlord Você poderia entrar aqui agora E a gente vai montar esse exército de Bruxa do Fogo da Perdição aqui Posso recrutar 3 Então tira 3 Eu sei que o vídeo já ficou maior do que eu gostaria que ficasse Mas... Não tem como escapar No próximo turno você vai desembarcar aí A menos que talvez se eu trazer o Lothurn para cima dele ele venha para cima de mim É que a gente está vindo um outro exército junto Como é que eu vou defender de dois exércitos ao mesmo tempo? Talvez se fosse melhor até ir para a Karondkar A Karondkar vai ficar aqui Só queria que meu aliado fizesse alguma coisa de ult na vida dele Mas aí é difícil pedir isso para a máquina Tão ult quanto uma porta Estamos lá em cima da Lamy Depois que eu pegar essa cidade dos Vampiros Eu vou pegar com o Ingmar Na província de Nagashizar Para ver o que tem de interessante ali Henrik chegando com vários mestres espadachins de Ruef Significa que dinheiro está bom Mas agora tem um portão meu cara Você não vai passar daqui mais E o Mazdamund continua atacando terror nessas cidades aí Fizeram tanto alarde para entrar em guerra comigo junto com o Mazdamund E agora estão vendo ele mesmo atacando vocês Quão irônico é isso? Estou curioso para saber se o Malos consegue sobreviver bem quando você não está controlando ele no caso Porque ele começa em uma ilha, né? Então... É oficial gente O Malekith tem problema mental Ele não quer me ajudar E vocês querem que eu não traia ele O Malekith tem problema O Malekith tem problema Vamos lá Servos do Caos Ponto de Mercador de Escravos Vamos! Bem que eles podiam atacar a Rebelião para mim, né? Aí já derrotava dois inimigos de uma vez só Para onde isso aí está indo eu não faço ideia Mas eu estou vendo que o exército dele só tem carruagem Ok... Bom senhores, então eu vou deixar essa parte por aqui Porque o vídeo já está ficando meio grande, né? E... Mais o que eu gostaria Severo, perfeito meu senhor O povo respeita as semblantes de taciturnos Então na próxima parte a gente vai terminar de matar aqui a facção do Kroger, né? Então se você gostou desse vídeo Lembre-se de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da Equipe do Malos da Minha Escura Até a próxima e falou!